A história, em parte, é uma passagem da vida da Delosso, não é? Sim, sim, é uma passagem triste. Uma passagem triste, que a Delosso, pronto, gostaria de vir partilhar, não é? Sim, sim. Porque tem a ver um bocadinho, infelizmente, com aquilo que se passa hoje, não é? Uma violência doméstica. Sim, sim. E também tem a ver com o que se vai passar amanhã, o dia da liberdade. No fundo, está tudo ligado, não é? Porque a Delosso teve aqui um episódio, vá, na sua vida, não tão alegre, não é? Não tão feliz e que reúne estes dois aspectos. E pronto, e como ele vai dar também aqui vida a este livro, eu acho que este livro, até quando a Delosso o editar, poderá ser um grande sucesso. Porquê? Porque as pessoas, por vezes, também gostam de ler estas histórias, porque, por vezes, também estarão a passar por alguma situação semelhante. Sim, sim, claro, claro. E, por vezes, elas vão buscar força. Isso é comum, infelizmente, a muita gente. Sim, até um livro que possam ler, que possam adquirir e possa-lhes dar força. Sim, sim. Para ver como é que a Delosso saiu desta situação. Não se importa, Delosso, então, de entrar, pronto, mais neste trecho? Ah, nesse que eu enviei. Só para que os telespectadores também... O que eu enviei está logo no início do livro, porque, no fundo, eu casei em 74, depois de ter dado o 25 de abril. Muito bem. No fundo, o casamento, para mim, era quase uma forma de libertação. Era uma forma de libertação porque, enquanto criança na Serra de Montemuro, eu sentia-me livre e feliz. E não é por acaso que felicidade rima com liberdade. Nós, para termos, para sermos felizes, também precisamos de alguma liberdade. Não é? Para sermos livres, também temos que ser felizes. Portanto, está tudo um bocadinho interligado. E eu casei, precisamente, no ano de 1974. Em Outubro. Tinha 16 anos. Novinha. Novinha. E, para mim, apesar de eu não ter muita consciência de o que estava a acontecer no país, porque eu percebia, por determinadas conversas até que eu havia em casa, nos meus pais, que alguma coisa se passava, mas eles falavam entre dentes, para não se perceber muito bem o que é que eles diziam. Mas eu estava sempre muito atenta e, como sou mulher, e lá está a tal privação da liberdade que eu tinha. Enquanto os meus irmãos tinham liberdade para sair para a rua, eu ficava em casa. Ficava em casa a arrumar a casa, a fazer as coisas, juntamente com a minha mãe, não é? Portanto, nunca senti aquela liberdade de poder sair para a rua como se saia na Serra de Montemurro, porque aqui na cidade as coisas, calma aí, vamos ter que aprender aqui, alguém a leva, alguém lhe faz alguma coisa, não é? Pois, pois. E então, eu ouvia as coisas. Ou seja, eu apercebi-me que realmente estava a acontecer algo importante no nosso país, não é? E estava a acontecer algo importante para uma sociedade que tinha vivido anos de verdadeira tortura, não é? Os presos políticos, quer dizer, é que precisa ter uma coragem imensa para conseguir fazer uma luta daquelas e sofrerem, não é? Eu não sei se conseguia, eu não sei se os nossos políticos ou se as pessoas que estão envolvidas na política hoje teriam essa coragem. Estamos a usufruir daquilo que foi criado há muitos anos atrás. Eu gostava de ouvir essas pessoas e perguntar, aqueles que ainda estão cá, o que é que eles acham que foi a luta deles? Porque é assim, eu às vezes apercebo-me de algumas coisas que me parece que o povo não está assim tão unido. A frase, o povo unido jamais será vencido, é um fiasco, porque nós não estamos unidos. Estamos cada vez mais desunidos e mais afastados daquilo que é realmente a nossa liberdade. E a nossa liberdade começa por nós conquistarmos um bocadinho dessa liberdade dentro de nós mesmos, no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com toda a gente que nos rodeia, porque são precisamente as pessoas que nos rodeiam que nos tentam aperrear, que nos tentam controlar. E nós, para conseguirmos, para conseguirmos a tal liberdade que nós falamos, temos que começar primeiro nesse núcleo pequenino. Se nós continuarmos a viver num mundo de hipocrisia e num mundo do tenho medo e não dizer as coisas, só porque sim, não é? Nós não conseguimos nunca andar na rua a falar sobre a liberdade, não é? Isto é a minha maneira de pensar. Talvez um pouco poética, mas isto é vícios da poesia. Em relação a essa história. Portanto, eu almejava a tal liberdade, eu achava que o meu casamento ia-me dar uma vida diferente, não é? Daquela que tinha ali, com os meus pais. Não é uma crítica, é uma constatação de uma realidade, de pessoas que viveram numa aldeia e que receberam também aquela educação, não é? E que naquele momento só tinham aquilo para me dar, era uma proteção. Mas o meu casamento não foi nada disso, foi o oposto, ainda foi pior. Porque é assim, eu casei em outubro e em dezembro, logo a seguir ao Natal, há a passagem de ano em que as pessoas vão para as festas, não é? Vão para, vão se divertir e eu vejo o homem com quem eu casei, perto da meia-noite, a vestir o seu fatinho e a colocar a sua gravata e ir para a rua. Portanto, ele nunca se comportou como um homem casado. Deixava-me sozinha em casa e ia-se embora com quem ele queria. Portanto, ele inclusivamente andou com outras mulheres. Ou seja, o casamento para ele foi quase como se não foi alterar nada na vida dele, não é? Pronto, e eu aí caía em mim, não, isto assim não pode ser. Não era isto que eu queria, portanto, não era isto que eu desejava na minha vida. Gostava de criar, ter um casamento, criar a minha família, ter momentos felizes. Sou mulher, ter romantismo, ter carinho, aquelas coisas, não é? Porque nós todos gostamos, os homens também gostam, porque também há homens assim, não é? Sim, lembrou-se que eu estou aqui. Ou seja, eu entretanto parei de estudar, porque ele não queria que eu estudasse. Logo aí, eu cedi durante um ano ou dois. Depois aí a minha mãe teve um papel importante porque me incentivou sempre a voltar à escola. E eu depois voltei à escola. Ou seja, e depois comecei a trabalhar numa fábrica. Logo a seguir comecei a trabalhar como operária. Lá está. Operária das palavras. Operária das palavras. Eu ali ainda não manuseava as palavras, manuseava pacotes de massa. Porque estava num trabalho, numa linha de trabalho em série, a empacotar pacotes de massa que saíam. Eu via lá uma máquina que vomitava aquilo de forma incontrolada e nós tínhamos que fazer aquilo tudo, não é? Quer dizer, a máquina não parava, por exemplo, para nós irmos à casa de banho ou para outras coisas, não é? Aquela era uma coisa impensável o seguir ao 25 de Abril. E eu assistia àquela movimentação toda daquelas mulheres, que eram muitas mulheres ali. Algumas não sabiam ler nem escrever. E eu comecei a assistir àquela movimentação e àquela rebelião, entre aspas, mas era, àquele descontrole, porque as pessoas eram tão ignorantes, em tantos aspectos, infelizmente, aquilo que o antigo regime fez com as pessoas, principalmente com as mulheres, que elas, quando se sentiram livres, elas bracejavam por tudo quanto era sítio, mas não pensavam qual era a melhor coisa a fazer. E então faziam reivindicações que para mim não faziam qualquer sentido. Então comecei eu a fazer as minhas próprias reivindicações sozinha. Dei muito trabalho aos delegados sindicais, dei muito trabalho a membros da Comissão de Trabalhadores. Se o Euclides Teixeira me estiver a ver, ele sabe, que é um amigo. Por acaso também é de lado da Serra de Montemuro. Portanto, reivindiquei os meus direitos como trabalhadora estudante, não é? E no meu casamento comecei a fazer a mesma coisa, porque é assim, eu depois comecei a aprender sozinha, rapidamente, não é? Fui para a escola, comecei a contactar com outras pessoas, no trabalho também tive aquele meu amigo que me pôs alguns livros para eu ler nas mãos. Lá no Monte Muro, enquanto criança, foi a minha tia, mas depois ali foi realmente este meu amigo. O Euclides Teixeira, que estava ligado à política. Deu-me a conhecer também a política, deu-me assim um lamiré da política. Eu ainda tentei fazer parte do delegado sindical lá na empresa e da Comissão de Trabalhadores, mas rapidamente decidi que não. Ou seja, embora eu fosse-me ignorante, porque eu sentia-me mesmo ignorante, mas por outro lado tinha uma visão de que, é assim, eu se for isto, e se for isto e isto, eu provavelmente não posso dizer aquilo. Então prefiro ser livre. Não, eu quero dizer tudo o que me apetece, porque eu ligada a determinados organismos, a determinados grupos, eu não consigo falar. Sentia-se limitada. E é o que eu sinto ainda hoje. Em relação ao meu casamento foi isso que aconteceu, portanto, eu comecei-me a querer separar. Sim, aqui a Dolores até menciona aqui numa frase, arriscando-se a perder a própria vida. Exato, tive quase. Sim, eu estive à beira da morte por duas ou três vezes, realmente para-me libertar disso. Quando ele começou a perceber que eu me queria divorciar, ele começou então a tomar atitudes violentas comigo e a perseguir-me. Eu ia para a escola e sentia perfeitamente que eu vinha atrás de mim. Mas eu, lá ia no meu caminho, eu ia para a escola. Ele podia vir o tempo que ele quisesse, eu não estava a fazer nada demais. Portanto, ele saía com mulheres para aqui e para ali, ele dizia que ia trabalhar, mas depois ia de férias com esta e com aquela. E eu comecei também a sair. Eu já tinha uma filha, comecei a ir para a praia com a minha filha, comecei a ir para alguns sítios com a minha filha, outras vezes a minha mãe quando ficava com ela, eu também ia para outros sítios, ou a cinema, ou a um concerto. Portanto, toda esta minha movimentação foi muito estranha, quer para ele, quer para os meus pais, não é? E porque os meus pais não acreditam ainda hoje, principalmente a minha mãe, acho que não acredita ainda hoje em nada daquilo que eu passei, embora eu lhe tivesse contado. E então houve um dia em que ele me estava a chamar para o quarto, mas tinha uma faca metida dentro das calças e via-se naquelas t-shirts que há de algodãozinho. E eu vi a faca, não é? E ele estava a me chamar para o quarto e a minha filha estava na sala. E eu rapidamente pensei assim, como é que eu vou fazer? Com muita calma disse-lhe, fiz conta que não vi, ignorei. E disse-lhe, olha, vai indo que eu vou apanhar roupa, está estendida. E vai lá a chuva. E peguei na carteira, que era a única coisa que me lembrei que tinha lá perto, estava aí em cima de uma mesa qualquer. Peguei na carteira e comecei a correr desenfriadamente para a rua abaixo. Eu fui sem destino. Entrei numa casa, numa quinta cá lá perto, pedi ajuda à senhora. A senhora ficou assim, estressida a olhar para mim. Eu preciso da sua ajuda, o meu marido quer me matar. E ela olhou para mim, não pode ficar aqui. Ela não quis assumir. E eu fui para aí abaixo, fui na linha do comboio, eu vivo em Maravilha. Comecei a andar pela linha do comboio até Santa Apelónia a pé. Para apanhar o comboio e ir para a minha aldeia. Eu queria era sair dali. Mas depois quando lá cheguei já estava mais... Já tinha passado aquela emoção assim, não, a minha filha ficou em casa. Mas eu também não podia voltar para casa. Não podia voltar para casa porque tinha medo, não é? E então fiquei naquela quinta a dormir. Eu ia caindo, porque aquilo havia lá uns calcos e umas ribenceiras enormes. Ao fundo havia um poço de água. E aquilo agora está tudo diferente. Eu escorreguei pelas silvas, piquei-me toda, agarrei-me bem, porque eu também sou do Monte Muro, não é? Agarrei-me àqueles arbustos todos e consegui subir de novo. Quando eu olho para baixo e vejo a altura daquilo bem, eu podia ter morrido aqui. Então fiquei na quinta a dormir. A dormir quer dizer que não dormi, não é? Eles tinham lá uma barraquinha de ferramentas, daquelas barraquinhas que eles utilizam para guardar. Eu enrusquei-me ali até chegar amanhã. Quando chegou amanhã, eu pensei, bem, pode ser que ele esteja mais calmo. Lá vou para rogar-se acima e quando chego a casa estavam lá os meus pais, à minha espera. E só me questionaram com os olhos onde é que eu passei a noite. Portanto, para os meus pais eu passei a noite com alguém que foi aquilo que ele lhes transmitiu. Ok. Olho de longe. Nós temos... Isto, desculpe lá, interromper. Isto, mas isto aconteceu já depois de eu ter sido espancada várias vezes e de ficar inanimada, não é? Sim, sim, sim. Mas isto é assim, agora há aqui um momento em que parece que toda a gente gosta de falar disto, parece que está da moda falar de violência doméstica. E eu às vezes ouço pessoas a conversar sobre o assunto, pessoas que são muito entendidas no assunto. Toda a gente tem uma opinião muito interessante sobre o assunto, mas nem eu não ouvi nenhuma mulher que tivesse passado verdadeiramente por coisas drásticas assumir de forma, mesmo, mesmo, como as coisas são. As pessoas têm medo ainda de falar sobre isso. Pois é. Obrigado. 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 Obrigado.